Mais um incêndio foi registrado na região, dessa vez no Vale do Aço. De acordo com os bombeiros, a suspeita é de que o incidente tenha sido criminoso, né? É, um homem foi preso, suspeito de incendiar a casa da ex-namorada. Gente do céu! Ué! Tá desse jeito agora? Misericórdia! Ei, Gisele! A Gisele vai contar a dinâmica dessa ocorrência pra gente aí. Nico, quando o corpo de bombeiros chegou até essa residência, no bairro Esperança, viu que essas chamas se concentravam apenas em um cômodo e que inclusive o telhado já havia sido destruído pelo fogo. Agora, tinham ali na residência uma família de cães, uma cadela com os filhotes, um cachorro e um gato. Todos eles, felizmente, foram salvos pelos militares. E agora, o que chama atenção também nessa ocorrência é que a suspeita, de acordo com a moradora do local, é de que o ex-namorado dela é quem teria colocado o fogo ali na casa, né? Provocado este incêndio. Segundo relatou a polícia, este homem teria sido visto momentos antes da casa pegar fogo. Nico, após essa suspeita, os policiais foram até a casa dele. Ele negou qualquer participação e envolvimento neste incêndio. Mas para esclarecer isso daí, né, essa acusação, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. De acordo com o que foi apurado também, ele estaria fazendo ameaças a esta mulher por não aceitar o fim do relacionamento. Nico? Obrigado, Gisele.